Música Conheça agora o trabalho desenvolvido na APAI do Distrito Federal. A entidade tem como público pessoas com deficiência intelectual, entre outras atividades oferece capacitação aos alunos com foco no mercado de trabalho. Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas com algum tipo de deficiência intelectual, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, conhecida como APAI, garante cidadania e inclusão social aos participantes. Há mais de 20 anos em funcionamento, a instituição é dividida em dois grupos. O primeiro é focado em atendimento socioeducacional de pessoas com no mínimo 35 anos de idade. Lá elas aprendem a se socializar por meio de oficinas de tecelagem e tapeçaria e a executar diferentes tarefas. A gente pensa em atividades que eles possam realizar em casa, uma ocupação mesmo, que eles tenham um hobby. E junto disso eles têm atividades complementares. A gente tem uma copa que eles passam para aprender algumas atividades, fazer um bolo, fazer uma comida, fazer um suco, fazer um café, que eles possam estar fazendo isso em casa também. Um salão para eles estarem desenvolvendo a questão do autocuidado, deles mesmos estarem cuidando da higiene, esses cuidados. E tem ecoterapia, hidroterapia, hidroginástica, diversas atividades para complementar esse trabalho. Já a outra proposta da associação é focada em pessoas com no mínimo 14 anos de idade que querem desenvolver habilidades para a formação profissional. Porque a gente objetiva o desenvolvimento de habilidades e competências para o mundo do trabalho. Então quando a gente percebe que eles estão prontos, nesse sentido, formar o profissional, aí tem um grupo de professoras que buscam a colocação na empresa. E aí quando chegam na empresa tem todo um acompanhamento deles lá no ambiente de trabalho, uma orientação para os empregadores, a questão da adaptação deles, até a gente perceber que eles estão já bem adaptados, bem incluídos e aí eles seguem sozinhos. São 120 profissionais, entre professores, psicólogos, nutricionistas e assistentes sociais que atuam nas quatro APAIs do Distrito Federal. Ao todo, a instituição recebe mais de 400 aprendizes por ano voltados para o mercado de trabalho. E o mais interessante é que depois que eles saem daqui, a APAI continua acompanhando o desenvolvimento deles lá no mercado de trabalho. A gente ainda acompanha. Mesmo quando eles já estão e a gente entende que eles já estão bem, e eventualmente se acontecer algum problema, alguma questão, normalmente a empresa liga, a gente faz uma intervenção, o vínculo não acaba totalmente. A ideia é que eles consigam estar totalmente independentes. Para essa instrutora de lavanderia que trabalha na instituição há 13 anos, é importante inserir pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho, gerando assim mais inclusão social. Para mim é uma importância muito grande, é uma grande recompensa para mim e feliz com o trabalho que eu faço com o desenvolvimento deles, incluídos na sociedade. E por incrível que pareça, até hoje está sendo um grande sucesso, né? Só elogios. Para esse participante que frequenta a associação há 12 anos, o trabalho realizado pela APAI faz muito bem aos alunos. Para mim é terapia que eu faço, que eu gosto de fazer, né? E tem música, tem teatro, tem desenho, né? E todos levam algum aprendizado da APAI-DF. Essa participante conta que na instituição ela aprendeu a respeitar os vários tipos de deficiências que os colegas têm. A gente aprende a amadurecer, a gente é criar juízo, é aprender a viver com a deficiência.